Oi, oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Caminhador e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui na Lagoa da Conceição, vou fazer um breve passeio para o nosso segundo episódio da série Zerando Floripa, desbravando cada cantinho da ilha e eu espero que vocês acompanhem e gostem do nosso passeio. Vamos lá? Gente, eu escolhi a Lagoa da Conceição porque eu amo esse lugar e achei que seria uma excelente oportunidade de fazer o segundo episódio da nossa série Zerando Floripa. Hoje o nosso passeio vai ser bem breve por aqui, só mostrando algumas imagens do lugar, mas eu pretendo voltar com mais informações. Aqui nessa direção a gente tem o centrinho da Lagoa, que tem a infraestrutura, bares, restaurantes, cafés. Tem uma grande variedade de opções de comércios para que as pessoas possam curtir ainda mais esse local. Lembrando que esse é o segundo episódio da nossa série Zerando Floripa. Toda semana vão sair episódios novos dessa série, onde a gente está desbravando os cantinhos aqui de Floripa e mostrando para vocês as principais atrações, os cantinhos mais escondidos da ilha. A gente está de fato explorando e a gente quer que vocês acompanhem muito com a gente. Bom, ali está tendo uma construção de uma ponte. Tentei achar aqui na internet para saber onde que essa ponte vai ser finalizada, onde que ela vai levar. Não consegui achar essa informação ao certo, mas eu vou investigar para colocar aqui depois para vocês. Hoje o nosso passeio vai ser bem breve, mas eu prometo para vocês que eu vou voltar aqui para gravar detalhes para vocês, inclusive uma rota gastronômica aqui na Lagoa da Conceição. Podem me cobrar aí nos comentários que eu vou voltar aqui com certeza um dia também mais ensolarado para mostrar para vocês cada cantinho desse paraíso chamado Lagoa da Conceição. Bom, aqui eu estou dando uma caminhada na Avenida das Rendeiras. O nome é Avenida das Rendeiras devido às rendeiras que produziam as peças em renda e elas viviam aqui. Era bem tradicional aqui nessa região. E é um lugar que eu e o Oseias, a gente que adora caminhar, a gente gosta muito pela estrutura boa das calçadas. As calçadas são largas, a gente gosta de caminhar aqui por conta disso. Tem ciclofaixa e aqui onde vocês encontram a rota gastronômica. Tem uma variedade de restaurantes, loja de açaí, sorvetes e alguns costumam até expor cadeiras aqui na grama para que você possa comer, beber, tendo esse visual incrível e esse contato com a natureza. Então, é muito bacana esse lugar e eu recomendo muito vocês colocarem a Lagoa da Conceição no roteiro de viagens de vocês quando estiverem aqui em Floripa. Como eu havia comentado, alguns restaurantes deixam as mesas aqui para que você possa comer tendo essa vista maravilhosa. Essa placa aqui está indicando que a Lagoa está própria para banho, então está liberado de altos mergulhos aí, nesse lugar maravilhoso. Ai gente, eu amo o balanço. Vocês também gostam de balanço? A Lagoa da Conceição fica localizada no leste da ilha, tá? Então, é bem fácil vir para cá. Praticamente todos os terminais de ônibus têm algum ônibus que vai te trazer para a Lagoa. Você também pode vir de Uber e também, dependendo da localização, pode vir de barco. E não é só a praia da Joaquina que tem dunas, não. A Lagoa também tem dunas e você também pode alugar um sandboard para praticar o esporte, tá? Custa R$35,00 por uma hora e é muito legal para você descer as dunas ali. Então, é bem bacana, é uma experiência bem legal e acredito que você deva fazer quando estiver por aqui. Gente, para finalizar com chave de ouro, eu queria dar uma dica para vocês de lugar para comer quando vocês estiverem aqui. Eu sempre venho aqui no Rufus Bar, eles têm um preço bacana para prato executivo, tem 20 torneiras de chope artesanal para quem gosta. É um espaço bem bonito, eles têm uma decoração bem legal, é rústica, com bastante plantas. É bem bonito o lugar, bem gostoso, aconchegante. O atendimento é bom também, então eu super recomendo. Bom pessoal, e para encerrar nosso rolê de hoje, a minha última parada foi aqui no Açaí Land, que também é uma parada obrigatória, tipo um self-service de açaí. Tem até açaí zero, para quem está de dieta. O meu deu R$ 22,10, né, acho que é um preço ok. E é isso, gente, eu recomendo ele também, tá? Recomendo vocês virem aqui, é uma parada obrigatória, o Açaí daqui é maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí